As coisas tão difíceis Temos de cobrar esses calhordas Não dá mais pra viver de promessas O pau vai quebrar se ninguém nos ouvir Prometeu no palanque, vai ter que cumprir Pânico, planalco, pânico geral Pânico, planalco, pânico Pânico, planalco, pânico geral Pânico, planalco, pânico Pânico, pânico geral Os problemas são muito só, cego não vem Pra governo, cego não é sempre a mesma coisa Antes da eleição, todo aquele blá 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 Depois de eleito, faz tudo pra esquecer Temos que cobrar esses calhordas Não dá mais pra viver de promessas O pau vai quebrar, se ninguém se ouvir Prometendo o palanque, ele vai ter que cumprir Pânico do Planalto, pânico geral Pânico do Planalto, pânico Pânico do Planalto, pânico geral Pânico do Planalto, pânico Pânico do Planalto, pânico geral Pânico do Planalto, pânico geral Pânico do Planalto, pânico geral Pânico, pânico geral 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 Pânico geral